Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal. Você que tá chegando agora e não me conhece, muito prazer, eu sou a Gil Mário e você tá aqui no canal Ateliê Crochê da Gil. Eu vou começar um vídeo com vocês, gente, né Mário? Vou começar um vlog aqui, né, mais pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, o que que eu ando produzindo, né? Tô meio gripadona e meio com a sinusite atacada, gente, então eu não tô tendo muito ânimo, sabe, pra crochetar. Mas, fala oi Mariana pro pessoal, fala oi gente! Mas então, gente, eu vou atualizar vocês, né? Vou virar a câmera, mostrar pra vocês, olha, tem um parzinho de tapete que eu já mostrei num vídeo, né? E ali tem duas encomendas, uma tá pronta e a outra eu preciso finalizar, que a cliente mora numa cidade vizinha e ela vem buscar, tá bom? Então, bora lá comigo ver o que que eu tô aprontando. Então, pessoal, eu tenho aqui, olha, pronto já um tapetão, ele tem, ele tá medindo 1,15m de diâmetro, gente. Aqui tá o parzinho de tapete, né, que eu já fiz o vlog dele aí, já mostrei no canal, tá, gente? Ficou uma gracinha esse parzinho, esse aqui não é encomenda, é pronta a entrega, tá? Encomenda mesmo é esse tapetão aqui de baixo, ó, nas cores Candy Color, né? Olha que lindo, gente! E aí, a mesma cliente pediu um menor, né, de 50cm, né? Meio metro de diâmetro e tá aqui, eu parei porque eu precisava medir, ver quanto que já tá medindo aqui, né, nessa quantidade de carreiras. Aqui tá os fiozinhos que eu tô usando, ó, eu parei aqui com o azul, né? Não vou usar mais nem o lilás, nem o azul. Agora eu vou começar a passar a carreirinha com o verde, gente. E eu tô muito na dúvida se eu faço o bico com o amarelo ou o rosa, porque eu tenho mais sobras. Até vou pegar pra vocês verem a caixinha. Então, gente, ó, eu tenho mais sobras, né, de rosa e amarelo, só que eu acho que esses amarelo, não sei, gente. A impressão que dá é que não tão batendo bem as cores aqui pra mim, ó. Olhando aqui, a impressão que eu tenho é que esse é um pouquinho mais claro que os outros, sabe? Mas eu acho que vai dar pra fazer o bico de acabamento, né? Não sei se eu faço o biquinho com o rosa, gente. Ai, que dúvida! Mas eu preciso terminar esse daqui ainda hoje, né? Porque a minha cliente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ela mora numa cidade pertinha aqui de mim, na cidade vizinha. E ela vem na casa da sogra dela e aí passa a pegar aqui a encomenda, né? Esse tapetão aqui, gente, eu ainda não pesei ele, sabe? Mas ao longo do vlog eu vou pesar e eu falo pra vocês quanto de barba eu gastei. Ele ficou lindo, gente! Não vou conseguir mostrar ele todinho pra vocês aqui na minha mesa, mas eu vou gravar um vídeo com ele aberto no chão, né? Pra vocês verem a gracinha que ficou. E esse daqui é a mesma pegada de cores, né? A diferença é que ele vai ficar um pouquinho menor. Então, gente, eu vou crochetar, né? Vou tentar terminar esse daqui e trazer ainda nesse vlog. Com certeza eu vou trazer, né? Nesse vlog aqui pra vocês. Então, eu quero pedir pra você deixar aquele joinha pra ajudar aqui no engajamento do canal. Convidar você que não é inscrito a se inscrever, né, gente? Se inscreve aqui no meu canal, você que ainda não for inscrito. E ativa o seu sininho no modo todas pro YouTube poder entregar pra você toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. E Mariana abrindo e fechando as gavetas da conta. Ai, meu Deus! É já que chora apertando o dedão, né? Mas então é isso, gente. Eu vou dar uma pausa e daqui a pouco eu volto atualizando vocês aqui o que mais eu já consegui adiantar desse tapete. Ou então eu vou trazer ele já prontinho pra vocês, tá bom? Então, num piscar de olhos eu estou de volta. Pessoal, olha o tapetão. Então, aqui no chão, estendi pra vocês verem, gente. Já coloquei aqui, olha, a minha etiquetinha, né? Gente, ficou muito lindo. Olha o tamanho que ele ficou, pessoal. Um metro e quinze de diâmetro, ó. Lindo, 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 né? E ele ficou pesando, gente, um quilo, duzentos e quarenta e cinco gramas, né? Eu gastei um quilo, duzentos e quarenta e cinco gramas de barbante pra fazer esse tapetão aqui, ó. Olha o meu cenário aqui, gente. Coloquei ali atrás, né? Pra ficar um pouquinho mais claro, ó. Então, tá aqui o tapetão, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o tapete menor. Vou falar quantos centímetros que ficou e quanto de barbante eu gastei pra fazer o menorzinho, tá bom, minha gente? Então, vou dar uma pausa e volto com vocês ali na mesinha. Olha, pessoal, aqui tá o menor. Ele ficou cinquenta e quatro centímetros de diâmetro, ela queria cinquenta, né? Mas, é, passou, gente. Não tem problema. Ficou cinquenta e quatro centímetros de diâmetro. Com o verdinho eu fiz apenas uma fileirinha, ó. Que eu tinha feito duas, né? Aí eu fui medir, eu tava vendo que ia ficar muito grande. Ia dar quase sessenta centímetros se eu continuasse passando o verdinho. Já coloquei aqui também minha etiquetinha. Agora é só embalar, né? E ligar pra ela vir buscar. E eu gastei aqui, gente, nesse menorzinho, duzentos e oitenta gramas de barbante, tá bom? Não vou saber dizer pra vocês o total, né? De quanto ficou pesando aí. Mas, eu creio que um quilo e meio de barbante, eu acho. Já tá tudo arrematadinho, tá, gente? Tanto esse menor, quanto o maiorzão ali, né? Eu já arrematei, já passei colinha nos arremates. Agora, então, é só embalar mesmo e esperar a cliente vir buscar, né? Gente, é isso, então, ó. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas fofurinhas que eu trouxe pra vocês, né? Eu já postei lá no Instagram, gente. Já coloquei nos meus stories lá. Então, me segue lá no Instagram, né? Pra vocês ficarem mais pertinho de mim, que é o arroba crochê da Gil oficial, tá bom? Depois eu vou colocar lá na minha página do Face também, né? Que é o Ateliê Crochê da Gil. Espero vocês por lá também. Eu não vou falar preço, né? Caso vocês queiram saber aí os valores que eu fiz essas duas peças, vocês podem me chamar lá no direct do Instagram, tá bom, minha gente? Aí eu respondo vocês por lá, tá bom? É isso, então. Eu vou finalizar aqui meu vídeo com vocês, né? Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha inspirado vocês aí modelinho e cor. Eu não sei, gente, não me recordo se eu falei no início do vídeo, mas é o tapetinho sai da crise que vocês vão encontrar lá no canal da Pati Kelly, né? É o tapete sai da crise. A diferença é que ela coloca duas correntinhas de separação. Eu coloco uma apenas por conta da tensão do meu ponto, né? Que o meu ponto é meio largo. Então, se eu coloco duas correntinhas aqui, ele é embabada. E é isso. O biquinho de coração eu faço através da videoaula lá do canal Crochê by Michelle. Tá, gente? Eu aprendi com a Michelle a fazer esse biquinho de coração. E agora eu já faço de cabeça, né? De tão facinho que ele é. Ele é três carreirinhas. Uma, duas e três, ó. Mais enxugadinho e fica super, super bonitinho. Tá bom, minha gente? Então, é isso. Vocês que ficaram aqui comigo no vídeo, um beijo. Minha gratidão. E até o próximo vídeo.